Dê o bom recanto das emas. O melhor loteamento de Goiânia tem uma grande oportunidade para você comprar seu lote na região dos Jardins Madri. Descontos imperdíveis com tudo pronto. Viva o que já é real. Agora com parcelas a partir de R$ 699. Corra que é por tempo limitado. Somente até o dia 29. Ligue 982640505 ou acesse o melhor loteamento de goiânia.com.br Dê o bom loteamento recanto das emas.